Como criar um site no WordPress? Bom, se você está querendo assim, construir um site dentro dessa plataforma que é a WordPress, fique então com a gente aqui no vídeo de hoje que você vai conhecer um pouquinho mais sobre este assunto. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará um expert no assunto. E hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês a como vocês podem criar a sua conta no WordPress. Claro que tem todo um passo a passo antes de você chegar nisso. Primeiro você tem que registrar o seu domínio e também você ter uma hospedagem. Aqui no caso a hospedagem que eu utilizo é a da HostGator. Você tem todos os planos que são muito bons dentro dessa plataforma. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a parte dos planos. Vamos ver os planos. Plano Turbo, Plano M e Plano P. O plano Turmos lançou agora há pouco. Você tem um ano de domínio grátis, além de ter 150 GB de armazenamento e também duas vezes mais poder de processamento e duas vezes mais visitas. Eu utilizava este plano aqui, o Plano M, que no caso ele me dava 100 GB de armazenamento e não me dava essas duas opções aqui. Como eu falei, é um plano novo que saiu. E acabei assim migrando para a hospedagem de VPS. E também tem a parte de você registrar o seu domínio. Eu gosto também de utilizar bastante aqui o Golderi, que ele é muito simples de você estar assim, utilizando para você estar registrando a sua conta. Deixa eu ver se eu consigo logar aqui para vocês verem. Pronto, loguei aqui que é assim na minha conta. Claro que eu vou estar tampando aqui as partes minhas dos domínios, os meus sites que eu possuo, mas como você pode ver, eu já sou assim registrado dentro dessa plataforma. E a hospedagem assim que eu utilizo é a da HostGator. Se você está começando agora, eu aconselho assim você a fazer o Plano M, porque se você for querer criar um outro site, você não precisa fazer uma outra hospedagem somente para isso. Utiliza assim o Plano M, que você já pode cadastrar mais de um site dentro dele. E para você fazer isso, eu estou logado dentro da minha HostGator. Aqui no caso é o meu plano, que é da VPS. E aqui é o meu plano padrão normal, que eu ainda não cancelei, mas vou cancelar ainda para não ter duas contas. E aqui eu estou assim logado dentro daquele Cpanel, onde você vai estar fazendo assim o seu registro da sua hospedagem. Para você fazer o registro, é bem simples, caso você tenha alguma dificuldade, você pode entrar em contato com o suporte, que eles vão te ensinar assim como vocês podem proceder no cadastro da sua conta. Você clica em adicionar domínio, faz assim todo o procedimento que você tem que fazer aqui para que você criar. Depois você volta lá na parte do painel e vem aqui na parte de software. E procura aqui, esse íconezinho aqui. Você vai clicar nele, vai aparecer isso aqui para vocês. E você vai e faz assim a instalação do WordPress. E você já vai ter assim o painel do WordPress, você vai fazer lá todo o passo a passo, para você poder assim logar na sua conta. O seu painel vai ficar assim, aqui como você pode ver a sua parte do login da sua conta do WordPress. Você vai colocar o seu usuário ou o seu e-mail, vai colocar assim a sua senha e você vai poder acessar o seu painel com tudo que você tem dentro do seu site. Eu vou estar aqui fazendo o login para vocês verem. Aqui é do nosso site, do Online Expert, desse nosso canal. E aqui na nossa lateral fica tudo que você tem assim dentro do seu site. Então, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida pessoal, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu estarei assim respondendo todos vocês. E também vou estar deixando aqui embaixo o link da HostGator e também da Golder. Para você fazer assim o seu site com o WordPress. Bom pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.